Eu sou médica veterinária, eu me formei em 2015 em Colatina, eu já saí da faculdade, já comecei a trabalhar com clínica de cães e gatos, com atendimento em clínica, depois eu já emendei uma pós-graduação, depois fui para outra pós-graduação, e na minha segunda pós-graduação eu entrei em depressão, e aí veio aquele combo, a depressão, a ansiedade generalizada, o pânico, e uma das coisas que eu criei pânico foi da minha própria profissão, de exercer a minha própria profissão. E só quem já passou por uma situação assim sabe como é desesperador, como é até humilhante você estudar tanto, se dedicar tanto na sua profissão, no que você ama, e de uma hora para outra você não consegue fazer mais o que você fazia, e você entra em desespero, porque todo mundo tem conta para pagar. E eu entrei numa crise assim existencial, além da depressão, que foi uma coisa absurda. E aí eu fazendo terapia, me tratando, minha psicóloga sempre falava, não, você consegue, muda de área, né? Eu sempre falava, eu preciso mudar de profissão, o que eu vou fazer na minha vida? Eu já tô há tantos anos me dedicando à medicina veterinária, mais de 10 anos me dedicando à medicina veterinária, o que eu vou fazer da minha própria vida? E ela sempre falava, não, vai ter alguma coisa que você vai fazer, vai para uma área diferente, etc. E aí eu comecei a imaginar a medicina veterinária ideal, né? E aí nos pits da vida, eu sempre digo que a empresa, o projeto, que é a Vetner, nasceu das minhas próprias dores como médica veterinária, mas na verdade nasceu das minhas próprias dores como pessoa também, porque eu tava sofrendo e eu não sabia o que fazer, e aí eu comecei a pensar o que seria bom para mim. E aí eu vi que isso daria um modelo de negócios e acabei virando empreendedora, acabei na inovação e foi, assim, um trajeto bem, bem estranho, vamos dizer. É muito engraçada, porque eu falei com meu marido, que até então era meu noivo ainda, falei, olha, eu fui anotando umas coisas aqui que seria legal se tivesse na medicina veterinária, eu comecei a pesquisar, não vi nada ainda. Aí ele falou, olha, acho que dá um negócio, talvez daria para a gente desenvolver um aplicativo, alguma coisa assim. E aí eu já dei uma animada, eu falei, ai, talvez eu consiga, né, ser a minha própria chefe, porque o que eu estava pensando era conseguir pagar minha terapia nos remédios e sobreviver. E aí isso foi no final de semana, na segunda-feira, ele estava almoçando, a gente estava em Colatina, nós moramos no Rio de Janeiro hoje, a nossa empresa é colatinense, a gente é de Colatina e sempre que pode nós estamos aí. E ele estava almoçando, assistindo o jornal e no jornal estava, tinha uma reportagem da incubadora, do núcleo incubador de Colatina, do IFES de Colatina. E aí o professor Rones, o Rones estava lá falando sobre a incubadora, falando sobre o processo de incubação e meu marido falou, cara, é isso? Isso aí vai servir para a gente. E ele comentou com o irmão dele, o irmão dele já tinha estudado com o Rones, já tinha sido aluno do Rones e falou, olha, acho que eu tenho contato dele. E aí fomos na cara de pau, mandamos logo um WhatsApp para o Rones e no dia seguinte ele conseguiu marcar uma reunião já com a gente, explicar o que era a incubadora. Nunca, a gente nunca tinha ouvido falar, porque meu marido é engenheiro, meu marido é meu sócio, ele é engenheiro, trabalha com telecomunicações e eu veterinária. Então assim, tudo nada a ver com o empreendedorismo. E aí o Rones conversou com a gente, nós mostramos o que a gente tinha, a nossa ideia e ele falou, olha, isso é legal, acredito que dê sim um modelo de negócios, dê uma coisa para trabalhar, mas vocês ainda estão muito cruz. Então o ideal seria que vocês fizessem o curso de modelagem em novos negócios, que teria no IFES, teria no todos os IFES, eu acredito, né? Mas aí nós fizemos através do IFES Itapina. E foi sensacional. E aí eu tive certeza que eu queria ser empreendedora, eu queria trabalhar com inovação e aí começamos a modelar o nosso negócio. E quando terminamos o curso, estava, ia abrir em breve vagas para a empresa incubada, né? Para a incubação do IFES Itapina. E aí nós entramos no processo eleitivo de novo, fomos aprovados e estamos lá, já é nosso segundo ano de incubados, graças a Deus. A incubadora ajudou em tudo, né? Em tudo. Nós tínhamos uma ideia, mas não era uma ideia de negócio, não era um modelo de negócio, a gente nem sabia o que era um modelo de negócios e nada disso. Então a incubadora, ela pegou na mãozinha da gente e falou, não, peraí, vamos passo a passo, vamos seguir um programa e vamos modelar isso aí, transformar isso numa ideia de verdade, num projeto para a gente desenvolver. Então, assim que nós entramos na incubadora, como a gente já tinha passado pelo curso de modelagem, que é excelente, que eu recomendo todo mundo a fazer, a gente já tinha, a ideia ali ainda estava robusta, mas já estava mais trabalhada, né? E então, na incubadora, a incubadora, ela oferece muitas capacitações, muitas oficinas, muitos eventos da incubadora, do IFES e de parceiros. Então, assim, tem muita coisa para você fazer e para você aprender e muitas pessoas para você conhecer. Então, através da incubadora, nós ficamos sabendo do projeto do Centelha e começamos a trabalhar nisso. No Centelha, nós vimos que precisávamos ampliar a nossa empresa, antes era só eu e o meu marido, nós precisávamos de um programador e aí nós fomos através da incubadora também, que conversamos com o Ronis, que faz parte da coordenação, né? Ele e a professora Cláudia. E aí ele indicou o professor Ibo, que é da parte de TI. E aí nós conhecemos o nosso atual sócio, agora ele é o nosso sócio mesmo, entrou para a empresa, que é o nosso programador. Então, todo o ecossistema da incubadora e do IFES fez toda a diferença para a gente. Tanto nas mentorias, nós temos a cada três meses, nós temos reuniões, acompanhamentos. Então, assim, mesmo dentro desse período, né? Nós somos a empresa incubada, residente. Então, participar do campus, além do nosso sócio... Desculpa, eu tô falando isso. Além do nosso sócio, foi crucial para a empresa, né? Para o desenvolvimento. Nós conhecemos também os meninos da Arpia, que é a empresa júnior de marca, que estão com a gente também. E eu não consigo imaginar como seria a nossa empresa hoje se nós não tivéssemos entrado para a incubadora ali. Sim, com certeza. O nosso projeto, ele é uma plataforma para médicos veterinários e para tutores de PET. Bacana. Então, o nosso objetivo, na verdade, já estamos começando a fase de testes em PET, então já não é o objetivo, né? O que nós estamos fazendo é ter um médico veterinário e o tutor de PET fazendo uso da mesma plataforma para que possam ter trocas de informações, trocas de dados, um encontrar o outro, e ter tudo do PET e do paciente, no caso do veterinário, ali no mesmo lugar. E aí, a gente viu que para pagar alguém para fazer isso, como nós não temos o mínimo conhecimento de programação, seria uma coisa não muito inteligente e também que talvez a gente não conseguiria, né? Porque o nosso capital era zero. Antes do centeiro, o nosso capital era zero. Então, a gente não poderia pagar alguém. E aí, através do IFES, nós conhecemos o Jean Anderson, que é o nosso sócio agora, e apresentamos a proposta para ele. Ele não queria de jeito nenhum, mas eu sou muito insistente, muito insuportável, e eu fiquei no pé dele todo dia, porque a gente não tinha nada a oferecer. Então, eu estava ali, não, por favor, trabalha para mim de graça, mas como nosso sócio, que é a única coisa que a gente tem para oferecer. E aí, ele acabou aceitando, ele gostou da ideia e começou a desenvolver. Então, sem o IFES, isso também não teria acontecido. Provavelmente, nós teríamos trilhado ou trilhado outros caminhos onerosos, talvez com o profissional não tão competente, porque ele é brilhante, assim. Isso é uma característica do IFES, né? Então, o que nós temos é o registro da marca. Eu registrei o nome, a gente já perdeu muito dinheiro, meu marido, com isso. Porque o registro de marca no INPI, ele é bem complicadinho. É, sim. Muito mais do que parece. Então, a gente não tinha ainda condição, a gente realmente não tinha condição de pagar ninguém para fazer. E aí, falamos, não, vamos registrar o nome, que até então era Vet4U, que é o nome da empresa, né? O nome fantasia da empresa. Vamos registrar com uma marca para... Porque se daqui a pouco aparece outra empresa registrada com esse nome, a gente vai ficar chateado, enfim. Aí, registramos. Quando eu digo registramos, eu fiz o registro. E aí, fui lá, fiquei dias lendo aquele tanto de classe, aquele monte de coisa. E aí, fiz. Foi deferido. Não teve nenhum problema quanto a isso. E aí, chegou a parte de pagar o decênio. E aí, entrei e vi que estava no prazo de pagar o decênio. Fiz um boleto. O boleto estava dia tal, mas eu descobri, perdendo muito dinheiro, que a data do boleto não é a data do decênio. Isso aí, você não vê em lugar nenhum. Então, a gente pagou, mas mesmo assim a gente perdeu. Aí, eu conversei com uma pessoa, ela me ajuda bastante nisso. Ela trabalha com isso. E aí, eu conversei. Ela falou, ah, você pode entrar com recurso. Aí, explicou. Mas eu já estava querendo mudar de nome, porque VET4U é escrito VET4U. Sim. E aí, cada um falava de um jeito. E aí, eu falei, eu nem vou entrar com recurso, porque eu já quero mudar. E aí, chegamos com o VETNERS, registramos o VETNERS, mas aí, depois, eu mudei de ideia, tirei o S e agora ficou o VETNERS. Aí, foi até meu marido que sugeriu, quando a gente estava, antes daquela reunião com o Rones, que eu comentei, estávamos lá e falavam, vamos arrumar o nome para isso, vamos arrumar o nome, vamos arrumar o nome. E todo o nome que a gente pesquisava, já tinha, a gente estava olhando no registro BR, e no registro do INPI. Na verdade, no BR. A gente nem tinha conhecimento do INPI nessa época. Foi no BR. E aí, já tinha. E aí, ele falou, ah, eu estou vendo bastante empresa com 4U de VET4U e tal, a gente pode tentar o VET4U. Aí, tinha disponível. Falei, pô, muito legal o VET4U, porque na plataforma, o tutor encontra o médico veterinário, né? Então, seria o veterinário para você. E o nome ficou muito legal. E ficamos com o VET4U. E aí, depois, o VET4U foi maluquice da minha cabeça. Ele queria um nome simples. Não tinha dinheiro para pagar uma equipe de marketing para fazer isso para mim. Queria um nome simples e que passasse um pouco da ideia do que é a plataforma. E aí, me veio partner, né? Na cabeça, que é parceiro. Porque eu estava com isso. A gente tem umas palavras, né? Que a gente usa para a empresa. Parceria, conexão e coisas assim. E aí, eu falei, a gente pode tentar partner, né? Porque junta o partner com o pet. Mas já tinha um registro. E aí, como já tinha um registro dessa empresa, eu falei, você quer saber? Eu já estou cansada de pensar. Vamos tirar esse P, colocar um V. E vai ficar isso aí. E aí, ficou o VETNERS, que é o nosso sócio, que é o G. Anderson. O desenvolvedor, ele odeia o nome. Ele detesta. Ele fala que a empresa tem tudo, menos um nome. Ele falou, não, que está difícil de falar que é feio. Eu falei, então, vamos tirar o S. Vai parar de me perturbar? Se eu tirar o S, fica VETNERS. Aí, ele prometeu parar de perturbar a minha cabeça. E eu tirei o S e ficou VETNERS. E aí, eu já cansei de pensar nisso. Sim. E quando nós começamos a conversar com o pessoal da PIA, lá de Colatina, eu falei, olha, quiser dar sugestão de nome, pode dar. Pode fazer o que vocês quiserem. Sugestão de tudo. Mas aí... Mas acabou que até eles gostaram do nome. Eles ficaram tentando, mas de onde saiu isso? De onde se tirou isso? Aí, eu fui contar a história. Eu falei, então, queria PETNERS. Mas já tinha. Outra empresa já tinha. Tem uma clínica em Niterói, aqui no Rio. Então, aí, eu não queria. A gente até podia, né? Voltando para a propriedade intelectual, a gente até podia, como é uma clínica, a nossa é uma plataforma, a gente até podia tentar entrar. Aí, eu falei, eu não quero associar, porque se sai daqui a pouco um escândalo com essa clínica, vai ser o mesmo nome, pode prejudicar a gente. Então, não quero. Vamos pensar um primeiro. Fazer o quê? Pensaram um ano antes, posso fazer nada. E aí, ficou esse nome. Mas ainda falta o registro, porque já mudamos, né? Desde o registro, já tirou um S. E aí, assim que a gente tiver a identidade visual tudo certinho, a gente vai fazer o registro de novo. O que mais me impressionou, assim, sabe? A abertura e a generosidade de todo mundo que está lá dentro. Só posso falar do campus Colatina, porque é onde a gente está, né? E com quem a gente teve contato. Mas, assim, mesmo os professores sendo muito ocupados, sempre tem um momento para você, nem que seja andando de uma sala para outra, sabe? Sempre tem um momento para te dar uma dica, para te ouvir, para te conectar com outras pessoas. E nessa parte foi o professor Igor, que é professor do nosso sócio, né? Do Jean Anderson. Nós fomos lá, na salinha dele, ele conseguiu um horário para a gente, fomos lá, conversamos, explicamos o projeto todo. E queríamos alguém de lá de dentro, né? Queríamos... A gente, desde quando a gente entrou, a gente já tinha esse interesse de fazer uso de recursos humanos do próprio campus, né? E aí, ele fez indicação de algumas pessoas fora, fez indicações de alunos, tem o laboratório, né? Que os alunos pegam projetos assim para fazer. Mas, para a gente, não seria tão interessante, porque demora um pouquinho mais, a gente tinha pressa, porque a questão de tecnologia, se você ficar esperando muito, outra pessoa vai fazer a sua frente. Sim. E aí, como a incubadora, o núcleo incubador de Colatina, ele está num prédio que a gente divide o prédio com o pessoal de TI, com o pessoal de robótica, com o pessoal de administração, com o pessoal da Arpia, você acaba tendo contato com outras pessoas, outros professores, outros alunos. E, como eu disse, você fica assim, maravilhado, porque mesmo você pegando um aluno da graduação, você vê como eles adquirem experiência e conhecimento que, muitas vezes, você pega um profissional de fora, de muitos anos de experiência no mercado e não tem o conhecimento e a capacidade que os alunos do IFES possuem. Então, como a gente já queria isso, nós nos aproximamos do Jean Anderson, por intermédio do professor, do Ivo, e também por a gente se cruzar nos corredores, porque ele faz parte da equipe de robótica também e é numa sala ao lado da nossa. O pessoal da Arpia está ali na frente da nossa sala, então, eu já fui lá bater na porta deles, eu não sabia o que era, eu falei, mas vocês fazem o quê? E aí, me falaram, fiquei interessada, já marquei reunião com eles e o nosso objetivo é esse mesmo, sabe? Porque o IFES, ele ajuda tanto a gente que a gente quer usar o que tem ali, tanto pela competência de quem está ali e tanto dessa forma de meio que retribuir, né? Porque se eu posso contratar uma empresa de marketing, por que eu não vou contratar a empresa que está aqui na minha frente, aqui na frente da minha sala no mesmo campus, né? De pessoas super competentes com professores ali em cima ajudando e super dispostos também. Então, a gente tem essa consciência de se a gente pode ter um serviço, a gente prefere que seja um serviço de pessoas que estejam ali no IFES mesmo e como você topa com as pessoas assim, o dia inteiro que é um escritório mesmo e ela fica bem ali no meio, né? No meio dessas pessoas que eu falei, dessas outras empresas e dessas outras pessoas e a gente pode fazer o uso até 10 horas da noite e a gente já ficou até um pouco mais, quase ficamos presos no campus trabalhando mas a gente pode ficar ali até 10 horas da noite de 7, se não me engano ou de 6 da manhã até as 10 horas da noite você tem um espaço para fazer o uso e aí cabe a você, né? Aproveitar. A taxa que nós pagamos mensalmente por ser empresa incubada e por ser empresa incubada residente é um valor simbólico e o que nós já tivemos de retorno foi, assim, expressivamente maravilhoso. Sim, participo de muitos eventos, né? De empreendedorismo, converso com muitas pessoas e você vê que mulheres são uma minoria em tudo, tanto nas empresas de inovação quanto na própria inovação, quanto no empreendedorismo em si. Então, você pode ver claramente em qualquer evento, em qualquer empresa que você vá de inovação, de empreendedorismo, que mulheres são uma minoria. e talvez por sermos a minoria, a gente se aproxima bastante. Então, eu tenho uma proximidade com outras mulheres que eu acabo nem lembrando que existem tantos homens em relação a nós, assim, no empreendedorismo, porque eu tenho contato com tantas mulheres tão competentes e tão generosas também que acaba que a gente compensa isso, sabe? Mas chega a ser até um pouquinho chateado quando você entra no auditório que você chega para um evento, você entra para um auditório, aí você fica assim olhando e procurando as mulheres e você vê que ainda é a minoria. Mas as minhas experiências pessoais, eu já percebi claro, algumas diferenças, por exemplo, quando eu estou sozinha, quando eu estou com meu marido, né, já percebi, mas eu contorno isso, eu tenho um jogo de cintura muito bom, eu sou muito para frente, então eu converso com todo mundo, eu vou atrás de todo mundo, eu vou me apresentando, o Ronis, o professor Ronis da incubadora de Colatina e fala com as relações públicas da incubadora, porque eu vou atrás de todo mundo, eu conheço todo mundo e chamo todo mundo pelo nome, todo mundo me conhece também no campus e fora do campo, todo evento que eu vou, se não tem alguém que me conhece, porque eu vou atrás das pessoas, porque você tem que se mostrar, você já é minoria naquele ambiente, se as pessoas não souberem que você existe, essa é a mesma coisa que se eu não estivesse ali. Eu percebo as duas coisas, eu percebi um aumento e um interesse maior, assim, sabe, você vê mulheres com carreiras, por exemplo, eu sou médica veterinária, você vê mulheres com carreiras diárias que não é muito comum empreender e que estão buscando e eu fico felicíssima com isso, mas eu ainda percebo que tem aquela timidez, porque é um, é um ambiente intimidador, até porque quando você entra, você não tem ideia do que você está fazendo, né, então já, por ser mulher ou por ser homem, já é um ambiente intimidador por si, como qualquer outro ambiente, né, você entra no local para conversar com pessoas que sabem muito sobre um assunto que você não sabe quase nada, você vai sentir intimidade, né, mas, como eu disse, é muito interessante como a gente faz na hora de coffee break, alguma coisa assim, você vê um montinho de mulheres, sabe, se aproximando, e isso eu acho magnífico, porque a gente se conecta muito além do negócio, né, porque sempre tem uma história daquela mulher empreendedora, então, e a mulher tem mais isso de ouvir, né, sempre tem aquela conexão, qual o seu projeto, qual o seu trabalho, e por que você está fazendo isso, sempre tem uma história legal, e a gente sempre se, sempre se identifica com aquilo, e esse bolinho está cada vez aumentando, o bolinho de mulheres do coffee break está aumentando, e isso é maravilhoso. e isso é maravilhoso.